Oi, fala. Boa tarde, senhores e senhores aqui do Terminal do Iboaçu. Meu nome é Wender Silva. Eu quero trazer para você aqui hoje uma palavra de Deus. Jesus Cristo me disse assim na Píblia Sagrada. Quem é de Deus, ouve a palavra. A palavra de Deus. E talvez você que está aqui agora, você precisa de uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez você está precisando de um amigo te dê uma boa palavra. Talvez você está pensando em ligar para um parente, à espera de uma boa palavra de algum parente, de algum amigo. Talvez você está passando algum problema na sua família, e você não sabe a quem recorrer. Mas nessa tarde, Deus me traz aqui para dizer para você que há uma esperança. Deus me traz aqui nessa tarde para dizer para você que se você acreditar, Deus pode mudar a sua história aqui hoje. Está escrito na Píblia Sagrada. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Está escrito aqui, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a casa cujo Deus é o Senhor. Feliz é o homem cujo Deus é o Senhor. E Jesus Cristo disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus Cristo ainda diz mais ainda. Vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ei, homem, mulher, eu não sei qual é o seu problema nessa tarde, mas Deus colocou você aqui nesse exato momento para ouvir essa palavra. Jesus quer trazer bênção para a sua vida. Jesus quer restaurar a sua família. Jesus quer libertar o seu filho. Jesus quer libertar a sua família. Nesse exato momento tem muitas pessoas que estão morrendo nas drogas. Jesus Cristo é aquele que liberta das drogas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu amigo, as clínicas não libertam ninguém das drogas. Se fosse assim no Ipufaçu não teria ninguém viciado, porque no Ipufaçu tem muitas clínicas. Meu amigo, a religião não liberta ninguém das drogas, nem do vício, nem da prostituição. Aqui no Ipufaçu tem muitas igrejas, mas muitas pessoas estão oprimidas no vício. Muita gente está oprimida na angústia, na tristeza, na depressão. Outro dia eu tirei o senhor da boca. Outro dia perto da minha casa o senhor estava se enforcando, eu tirei ele da boca. Porque a religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. E hoje eu venho trazer para você um Jesus que liberta a sua vida. Talvez você está precisando de uma solução da sua família. Eu quero te apresentar Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a solução para a sua família, para a sua casa. Conhecereis a verdade e a verdade e a verdade nos libertarás. Jesus, ele quer trazer a libertação na sua casa. Jesus, ele quer te apresentar a sua casa. Jesus, ele quer te dar pela sua família para melhor. Você tem uma oportunidade para o álbum para a sua família. Ele não for. Toda festa que você faz, você cumprir o álbum para melhorar a sua família. E o álbum não for. Toda festa que você faz, você cumprir o álbum para participar da sua família. E o álbum tem trazido morte. Muitas pessoas têm convidado a cocaína para fazer parte da família. Muita gente tem convidado, joga o futebol, para fazer parte da sua felicidade. Mas o futebol acaba e a sua família é a mesma. Meu amigo Jesus Cristo, ele quer me dar a sua família para sempre. Jesus Cristo, ele quer me dar a sua família para sempre. Às vezes você convida o MC para a sua festa, as músicas imundas dos MCs. Às vezes você convida as músicas imundas dos roqueiros para trazer felicidade na sua família. Mas depois que aquele convívio passa, a sua família é a mesma, oprimida, triste. Mas eu quero te dizer nessa tarde, Jesus Cristo, ele quer trazer uma paz de verdade na sua família. Meu amigo Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o único que pode trazer felicidade à sua família. Não é o alto, não é o MC, não é o carnaval que dá felicidade. O que faz felicidade é Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é o único mulher que pode trazer felicidade na sua vida. Você já tem tentado de tudo e nada conseguiu. A sua religião não trouxe felicidade para você. A sua religião não conseguiu mudar a sua família ainda. Mas Jesus Cristo, ele consegue. Porque Jesus venceu a morte. Jesus ficou três dias morto. E todo o planeta achou que Jesus estava derrotado. Mas no terceiro dia Jesus chegou na morte. E Jesus ressuscitou. Muitos pensaram que iriam derrotar Jesus o patrão de uma cruz. Mas Jesus ressuscitou. E esse Jesus, ele está aqui nessa tarde para trazer paz para a sua vida. Jesus, ele vai trazer paz para a sua família, mulher. Jesus, ele quer trazer paz para a sua casa, homem. Jesus, ele quer mudar a sua história. Você já deixou o alto mudar a sua história. De novo, mudou a sua história. Você já deixou os futebóis mudar a sua história. E o futebol não conseguiu mudar. Você já deixou o futebol mudar a sua história. Mas o futebol não mudou a sua história. Meu amigo, dê oportunidade para Jesus mudar a sua história. Dê oportunidade para a última pessoa que você não deu ainda. Deixa Jesus mudar a sua história, homem. Deixa Jesus mudar a sua história, mulher. Você já deu a oportunidade para tantas pessoas. E você já deu a oportunidade para tantas pessoas. Dê oportunidade para a última pessoa que você não deu a sua história. Jesus Cristo, nessa tarde, ele quer mudar a sua vida. Jesus Cristo, nessa tarde, ele quer mudar a sua história. Eu te apresento o caminho, a verdade e a vida. Amigo, o alto é o que eu te dar de forte. Amigo, a cocaína é só na frente para que você está no momento. Mas Jesus Cristo não mata. Jesus Cristo é vida. E vida com abundância. O pecado mata, meu amigo. Há muitas mulheres que estão morrendo. Há muitas mulheres que estão morrendo. Há muitas mulheres que estão morrendo. Por causa do pecado da noite anterior. Eu peço meus filhos que matam o seu bem na barriga. Por causa do pecado anterior. O pecado que traz a morte. O seu cigarro está matando você em pé O cigarro está matando a sua família, homem Jesus Cristo amado O cigarro está matando a sua vida O mercado está matando a sua fé Deus está matando a sua vida Liberdade a sua vida É a oportunidade pra Jesus De fazer uma vida feliz Uma vida de paz, homem Deus me traz aqui uma saudade Meu amigo, não é pra tua casa Deus me traz aqui para dar a sua oportunidade De ser em pé Deus me traz aqui para dar a sua vida Ele quer mudar a sua história Deixa de ter o coração primeiro, homem Eu vou mudar o caminho de Jesus Deixa de ter o coração de novo E a oportunidade a Jesus me dar a sua vida Por que é que você dá a oportunidade a futebol mudar E você não dá da Cristo Por que é que você dá a oportunidade pra Comer que a sociedade A pessoa com a lei Então você não dá a oportunidade a mudar a sua vida Deixa Deus mudar a sua vida, homem Deixa Deus mudar a sua vida, mulher Jesus é o caminho A verdade e a vida Jesus é o único que pode ligar na sua história Jesus é o destaque de nossa casa O Espírito Santo está aqui nessa casa Quando você é uma oportunidade para o lugar de nossa história O Espírito Santo está aqui nessa casa Ele é o lugar da sua vida Você não está aqui em sua casa Você está aqui nesse estado do momento da palavra É porque Deus quer mudar a sua vida Deus quer mudar a sua história Deus quer trazer paz a você Deus quer trazer paz ao seu coração Eu vou mudar de mensagem para mim